E esse 25 de fevereiro é o dia nacional do agronegócio e é o assunto que nós abrimos esta edição do programa. E olha, é uma data muito especial, os números são muito relevantes e para falar a respeito deste tema nós vamos ter o prazer agora de conversar com José Luiz Tejão que está ao vivo conosco agora, tem uma foto bacana dos Beatles aqui atrás dele. José Luiz Tejão, obrigado pela participação mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi e o dia nacional do agronegócio é sempre um dia a ser comemorado até para se observar o que vem acontecendo no setor, como é que você avalia este momento do agronegócio brasileiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Não é só os Beatles não, tem aqui também um maravilhoso berrante, né? Porque falar aqui no canal do Boi a gente tem que estar preparado aqui com sons adicionais ao dos Beatles. Mas querido Fabiano, todos os nossos aqui telespectadores, internautas ligados a nós, é uma bela data, né? O agronegócio brasileiro hoje atinge um total de faturamento quando colocamos o antes, o dentro, pós-porteira das fazendas reunidas, na causa de 1 trilhão e 750 bilhões de reais o movimento do agro inteiro. E a gente tem insistido muito para que tenhamos um planejamento estratégico de todas as cadeias produtivas e temos oportunidades em todas elas, do A do abacate até o Z do zebu, temos oportunidades de crescer e nós precisamos até 2030 atingirmos minimamente o dobro desse montante. Nós temos que ter uma meta de chegarmos a 3 trilhões e 500 bilhões de reais minimamente desse nosso agronegócio, para que com isso possamos oferecer ao povo brasileiro um crescimento do PIB, porque numa casa que não tem pão, todo mundo vai brigar e ninguém tem razão. E está no agronegócio do país a chance de aumentarmos o PIB brasileiro e para isso temos que realizar uma gestão, um esforço de todas as entidades, de todas as cadeias produtivas voltadas a essa possibilidade, meu caro. 1 trilhão e 750 bilhões de reais é o montante hoje e temos que objetivar sim de irmos para 3 trilhões, 500 bilhões ou quem sabe 4 trilhões de reais e o nosso país pode, os nossos produtores são a base mais forte de toda esta engrenagem do complexo do agronegócio. Mas é por aí, estamos muito positivos disto. Tejom, para encerrar aqui a nossa entrevista, vou até fazer o que o meu avô sempre falava, um ditado português que diz que onde não há pão, não há paz. Diga para nós aqui quais são hoje os principais desafios do setor do agronegócio brasileiro, olhando para o seu cenário interno e também sobre os mercados internacionais em que está presente e que podem ser conquistados. Olha, oportunidades gigantescas, Fabiano. A gente exporta para cerca de 190 países, porém, 10 regiões, não mais do que isso, representam 80% dos nossos clientes. Nós temos uma série de cadeias produtivas, porém, apenas 10 delas, por aí, 9, 10, 11, representam também 80% dos nossos produtos que acessam mercados internacionais. Portanto, nós temos oportunidade de vender o que nós já vendemos bem, incluindo a carne, os grãos, para mercados que nós ainda não vendemos e temos muita oportunidade de vender o que nós ainda não vendemos para os mercados que nós já vendemos e para os mercados que nós ainda não vendemos. Portanto, o Brasil é um show de oportunidades. Nós só temos que fazer como o grande mestre da administração, Peter Drucker, nos ensinou. Foco na oportunidade e muito menos na discussão de problema. Problema, vamos deixar para a turma mais aí, burocrata, da gestão, vamos ver como é que resolve os problemas, problemas, mas os problemas serão resolvidos a partir do foco na oportunidade. Portanto, é oportunidade para crescer e é nisso que o Brasil tem que botar o olhar. E uma coisa muito importante também, o agricultor brasileiro é muito bem visto, é muito querido pela população urbana do Brasil. Também nós temos que acabar com essa ideia de que o agronegócio é mal visto. Atenção, agricultura, pecuária, são muito bem vistos porque o cidadão reconhece que é fundamento para a sua vida, para a sua alimentação. E tem coisas do agronegócio que tem que ser muito melhores comunicados internamente e externamente. Mas viva, acima de tudo, as famílias agrícolas brasileiras. Luiz Tejom, obrigado pela participação. É sempre uma honra tê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você. Abraços.